Debate 2 para governo no Piauí. Se tem confusão, tem Lourdes Melo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a ele toda honra e toda glória. Temos que lutar todos os dias contra fakes, contra calunhas, difamações. Eu estou de pé, firme nessa disputa. GES 20 vai estar sim, domingo, na U. Eu acho que as respostas da candidata, elas são no mínimo demagógicas. E está enriquecendo também a custa, hoje não é mais, já é uma... Eu vi a jornalista Yala perguntando para o coronel se ele estava armado. E agora eu pergunto, será que ele está armado? Responda, se você estiver armado, eu peço para a organização que ele entregue a sua arma, que aqui é um espaço democrático. O povo do Piauí é muita loucura, quer dizer que tem que armar o MST, por amor de Deus, rapaz. Eu sou policial, candidata. Eu tenho um porte funcional e eu só ando armado. Eu não ando desarmado. Não, tiro minha arma, a senhora não tem direito de tirar minha arma. Se equilibre, candidata. Eita, meu Deus do céu. Candidata, por gentileza, vamos respeitar o direito... Não tem condição de ser candidata. Candidata, candidata, vamos respeitar o direito de resposta dele. Congela o tempo, por gentileza. É muita loucura mesmo. Por gentileza. Por gentileza, candidata, vamos respeitar o... Vamos respeitar, candidato. Reestabelecido o seu... Candidata, por gentileza, candidato. Candidata Lourdes Mello, por gentileza, candidata. Só o respeito, por gentileza. Candidatos, por gentileza. Me respeite, candidato. Eu pergunto a Madalena. Para a candidata Madalena. E quem comenta? E quem responde a... Eu estou temerosa de estar aqui, de fazer qualquer pergunta. Eu mais vou fazer. O candidato que se ausentou covardemente de participar deste momento aqui, quando ele foi candidato, ele também chamou as mulheres de que o dinheiro que ele tinha era para gastar na Bete Cuscuz. Então, pessoal, a TV Meio Norte é responsável por ter uma pessoa aqui armada. Se ele está armado, ele é mal intencionado. Aqui nós não temos nenhuma pessoa que tenha porte de arma. Eu, por exemplo, quem vive ameaçando é o Bolsonaro e os bolsonaristas. eu não sei nem pegar numa arma. Isso é uma vergonha? Isso é uma ameaça? Isso é uma falta de democracia? Olha, quando eu falava dos debates que a gente participa na televisão, eu falava de um teatro a céu aberto, onde todo mundo se envaidece, mentindo, enganando para a população. Agora, este teatro, agora, neste momento, foi um teatro de forma policialesca, onde um candidato, ele tem uma arma, eu olhei para ele, será onde é que ele está? Será que ele botou dentro das cuecas? Porque eu olhei por todos os lados, por trás, pela frente, mostre a sua arma, mostre a sua arma, levante, qual caldre? Qual tipo de... você está levantando as mãos de forma demagógica? Ele tem uma arma na cueca, só pode ser na cueca. Porque não... eu olhei de todos os lados e não vi. Além disso, é covardemente. Ele não quer entregar arma para mostrar um espaço democrático, mas a gente diz que ele é uma ameaça, é um perigo, é um candidato de alto... Olha, aqui tem... está delineado os candidatos aqui. Tem o laranja 1, a laranja 2, que é a barbe da pistola, que também defende o armamento, e tem o outro que está ausente aqui, que felicidade para nós, não tem um demagogo daquele, que ataca também os negros, as mulheres. Quero perguntar para a candidata Lourdes. Candidata, a senhora tem um minuto... é, perdão, 30 segundos para a sua resposta. Candidata, desde a hora que a senhora chegou aqui, que a senhora causa confusão, tumulto, é por isso que a senhora não é convidada para os debates. Candidata, um minuto para a sua resposta. Você, desde que chegou aqui, hoje não. Em todos os debates que você participa, você fica mentindo, criando ilusão, com propostas enganosas. Defende o agronegócio, eles não sabem nem pegar numa enxada. Empresários são parasitas, exploradores, é esse quem você defende. E quer ser uma pobretona, a barbe, que antes era a barbe, a barbe da pistola, defendendo o armamento, com deboche, debochada. Veja só, ela tem quatro lojas. Quem não tinha nenhuma, de repente, depende... Você não viveria com o salário mínimo de 1.200. Você passaria fome. E atualmente você deve estar explorando essas pessoas, passando necessidade, quem sabe, muito mais. Então, vamos lá.